Bom dia, laude e segunda. As doações a partir de R$ 2,00 estão concorrendo ao sorteio do livro A Noite Escura da Alma de São João da Cruz, liturgiaemfamilia.gmail.com Use este código PIX para nos fazer uma doação. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Caminhemos com louvores ao encontro do Senhor. Caminhemos com louvores ao encontro do Senhor. Vinde-os o termo de alegria do Senhor, aclamemos o gosteiro que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com canto de alegria o celebremos. Na verdade o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os meus estouros. Tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas que pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem nos fez, a terra firme e suas mãos amodelaram. Vinde, adoramos e prostramos-nos por terra e ajudemos ante Deus que nos criou. Porque ele é nosso Deus, nosso pastor e nós somos o seu povo e o seu rebanho. As ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá, ouvi-seis hoje a sua voz, não fechei os corações como em Miriba, como em massa no deserto aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos, ele gostou-me que era raça, e eu disse, Eis um povo transviado, seu coração não conheceu as minhas, e por isso lhe jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caminhemos com louvores ao encontro do Senhor. Caminhemos com louvores ao encontro do Senhor. Felizes os que habitam vossa casa, ó Senhor. Felizes os que habitam vossa casa, ó Senhor. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa, quanto a amo, Senhor Deus do Universo. Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos atos do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo. Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa, e a andorinha lhe prepara o seu ninho, para nele seus filhos colocar, vossos altares, ó Senhor Deus do Universo, vossos altares, ó meu Rei e meu Senhor. Felizes os que habitam vossa casa, para sempre haverão de vos louvar. Felizes os que em vós têm sua força e se decidem a partir quais peregrinos. Quando passam pelo vale da aridez, o transformam numa fonte borbulhante, pois a chuva o vestirá com suas bênçãos, caminharão com um ardor sempre crescente, e hão de ver o Deus dos deuses em sião. Deus do Universo, escutai minha oração, inclinai, Deus de Jacó, o vosso ouvido, olhai, ó Deus, que sois a nossa proteção, veja a face do eleito vosso ungido. Na verdade, um só dia em vosso templo vale mais do que milhares fora dele. Prefiro estar no limiar de vossa casa a hospedar-me na mansão dos pecadores. O Senhor Deus é como um sol, é um escudo, e largamente distribui a graça e a glória. O Senhor nunca recusa bem algum àqueles que caminham na justiça. Ó Senhor, Deus poderoso do Universo, feliz que impõe em vós sua esperança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Felizes os que habitam vossa casa, ó Senhor. Felizes os que habitam vossa casa, ó Senhor. Vinde e subamos a montanha do Senhor. Vinde e subamos a montanha do Senhor. Eis que vai acontecer no fim dos tempos que o monte onde está a casa do Senhor será erguido muito acima de outros montes e elevado bem mais alto que as colinas. Para ele acorrerão todas as gentes. Muitos povos chegarão ali, dizendo Vinde e subamos a montanha do Senhor. Vamos à casa do Senhor Deus de Israel, para que ele nos ensine seus caminhos e trilhemos todos nós suas veredas. Pois de Sião a sua lei é de sair. Jerusalém espalhará sua palavra. Ele será o juiz entre as nações e o árbitro de povos numerosos. Das espadas farão relhas de arado e das lanças forjarão as suas foices. Uma nação não se armará mais contra a outra, nem haverão de exercitar-se para a guerra. Vinde a casa de Jacó, vinde a chegar-vos, caminhemos sob a luz do nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde e subamos a montanha do Senhor. Vinde e subamos a montanha do Senhor. Cantai, ó Senhor Deus, bendizei seu santo nome. Cantai, ó Senhor Deus, bendizei seu santo nome. Cantai, ó Senhor Deus, um canto novo. Cantai, ó Senhor Deus, a terra inteira. Cantai, e bendizei seu santo nome. Dia após dia, anunciai sua salvação. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo, seus prodígios. Pois Deus é grande e muito digno de louvor. É mais terrível e maior que os outros deuses, porque um nada são os deuses dos pagãos. Foi o Senhor e nosso Deus quem fez os céus. Diante dele vão a glória e a majestade. E o seu templo, que beleza e esplendor. Ó família das nações, dai ao Senhor. Ó nações, dai ao Senhor, poder e glória. Dá-lhe a glória que é devida ao seu nome. Oferecei um sacrifício nos seus atos. Adorai-o no esplendor da santidade. Terra inteira estremecei diante dele. Publicai entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou um universo inabalável e os povos ele julga com justiça. O céu se rejubilha e exulta a terra, aplauda o mar com o que vive em suas águas. Os campos com seus frutos rejubilhem e exultem as florestas e as matas. Na presença do Senhor, pois ele vem, porque vem para julgar a terra inteira. Governará o mundo todo com justiça e os povos julgará com lealdade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cantai, ó Senhor Deus, bendizei seu santo nome. Cantai, ó Senhor Deus, bendizei seu santo nome. Na primeira carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, antes de tudo, recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos que governam e por todos os que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável a Deus nosso Salvador. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O homem Cristo Jesus, que se entregou em resgate por todos, este é o testemunho dado no tempo estabelecido por Deus. E para este testemunho, eu fui designado pregador e apóstolo e falo a verdade, não minto, mestre das nações, vagões na fé e na verdade. Quero, portanto, que em todo lugar os homens façam a oração erguendo mãos santas, sem ira e sem discussões. Quero igualmente que as mulheres usem vestes decentes, enfeitando-se com modéstia e sobriedade, não com cabelos frisados, ouro, pérolas ou vestidos de luxo, mas sim com boas obras, como convém às mulheres que se pretendem piedosas. Durante a instrução, a mulher fique escutando em silêncio com toda a submissão, pois eu não permito que a mulher ensine nem que tenha autoridade sobre o homem, portanto que conserve o silêncio, pois Adão foi formado primeiro e Eva depois. E não foi Adão que foi seduzido, mas a mulher é que se deixou seduzir e caiu no pecado. Entretanto, ela se salvará pela maternidade, desde que permaneça com modéstia na fé, na caridade e na santidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Há somente um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que assim mesmo se deu como resgate por todos. confia em tudo, fosse igual a seus irmãos, para poder ter pena deles, que assim mesmo se deu como resgate por todos. O tratado sobre Caim e Abel de Santo Ambrósio Bispo Imola a Deus um sacrifício de ação de graças e cumpre teus votos ao Altíssimo. Louvar a Deus é fazer um voto de louvor e cumpri-lo. Por isto, o samaritano se sobressaia aos demais, porque ao ser purificado com os outros, nove talepra, pela palavra do Senhor, voltou sozinho a Cristo e engrandeceu a Deus com ação de graças. Dele disse Jesus, não houve dentre eles quem voltasse e desse graças a Deus a não ser este estrangeiro. E dirigindo-se a Ele, levanta-te e vai, tua fé te salvou. O Senhor, de modo divino, também te ensinou a bondade do Pai, que sabe dar coisas boas para que ao bom peças tudo o que é bom. E aconselhou a orar com instância e repetidamente, não em prece fastidiosa pela duração, mas continuada pela frequência. Futilidades afogam às mais das vezes a longa oração e na muita interrompida eu facilmente, sem senudo descuido. Exorta ainda a que quando lhe pedes perdão para ti, saibas que será concedido sobretudo aos outros, na medida em que apoiares o pedido com a voz de tuas obras. O apóstolo também ensina que se deve orar sem ira nem contestação, para que não se turve, não se altere tua súplica e ainda ensina que se há de rezar em todo lugar, pois, disse o Salvador, entra em teu quarto. Não entendas, porém, um quarto cercado por paredes, onde teu corpo fica fechado, mas o quarto que existe dentro de ti, onde são encerrados teus pensamentos, onde moram teus sentimentos. Este quarto de tua oração em toda parte está contigo, em toda parte é secreto, sem outro juiz que não Deus só. Aprendeste também que se deve rezar principalmente pelo povo, quer dizer, pelo corpo inteiro, por todos os membros de tua mãe, onde se nota a mútua caridade. se pois pedes por ti, somente por ti rogarás, e se apenas por si roga cada qual será menor a graça do pecador do que a do intercessor. Agora, porém, já que cada um pede por todos, então todos rezam por cada um. Portanto, para resumirmos, se apenas pedes por ti somente, como dissemos, pedirás por ti. Ao passo que se pedes por todos, todos pedirão por ti. Na verdade, também tu estás em todos. É assim grande a recompensa que pela intercessão de um se beneficia o povo inteiro. Não há nisto nenhuma arrogância, porém, a maior humildade e mais corpiosos frutos. Escutai, ó Senhor Deus, minha oração, atendia a minha prece ao meu clamor. Dos confins do universo a vós eu clamo. Pois ouvisteis, ó Senhor, minhas promessas e me fizesteis tomar parte na herança daqueles que respeitam o vosso nome. Dos confins do universo a vós eu clamo. falai e procedei como pessoas que vão ser julgadas pela lei da liberdade. Pensai bem, o juízo vai ser sem misericórdia para quem não praticou misericórdia. A misericórdia, porém, triunfa do juízo. O Senhor seja bendito, bendito seja eternamente. O Senhor seja bendito, bendito seja eternamente. só o Senhor faz maravilhas, bendito seja eternamente. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, o Senhor seja bendito, bendito seja eternamente. Do Evangelho de Lucas, naquele tempo, um mestre da lei se levantou e querendo pôs Jesus em dificuldade perguntou, Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse, o que está escrito na lei? Como leis? Ele então respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência e a teu próximo como ti mesmo. Jesus lhe disse, Tu respondeste certamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus, E quem é o meu próximo? Jesus lhe respondeu, Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram de tudo, espancaram-no e foram-se embora deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por esse caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita, chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu com paixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem no seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou duas moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando, Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiver de gasto a mais. Jesus perguntou, Na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Ele respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, Vai e faz a mesma coisa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Bendito seja o Senhor Deus de Jair que o seu povo visitou e libertou e fez surgir um poderoso salvador na casa de Jesus servidor. como falara pela boca dos santos e os profetas dos tempos mais antigos para salvarmos o poder dos inimigos e da mão de todos que nos adeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais recordando a sua santa aliança e o juramento a Abraão a nossa paz que concedemos que ele vai todo o inimigo. A ele nós sirvamos em santidade e em justiça diante dele enquanto perdurarem em nossos dias. Serás profeta do altíssimo menino pois irás andando à frente do Senhor para apanhar e preparar suas famílias anunciando a sua salvação que está na remissão de seus pecados pela bondade e compaixão de nosso Deus que sobre nós fará brilhar e ser nociente para iluminar e o que já entre as trevas e na soma da morte concentrada para dirigir nos nossos passos viando no caminho da paz. Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre. Amém. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Roguemos a Deus Pai que colocou os seres humanos no mundo para trabalhar em harmonia para a sua glória e peçamos com fervor. Senhor ouvi-nos para a louvor da vossa glória. Deus Criador do Universo nós os bendizemos por tantos bens da criação dos que nos deixas e pela vida que nos conservastes até este dia. Senhor ouvi-nos para a louvor da vossa glória. Olhai para nós ao iniciarmos o trabalho cotidiano para que colaborando na vossa obra tudo façamos de acordo com a vossa vontade. Senhor ouvi-nos para a louvor da vossa glória. Fazei que nosso trabalho de hoje seja proveitoso para nossos irmãos e irmãs a fim de que todos juntos construamos uma sociedade mais justa e fraterna a vossos olhos. Senhor ouvi-nos para a louvor da vossa glória. E nós e a todos os que neste dia se encontrarem conosco. Concedei a vossa alegria e a vossa paz. Senhor ouvi-nos para o voo da vossa glória. Por Valdomira Lisboa e Ana Teresa que o Senhor lhes conceda o cêntuplo. Abençoa Senhor e proteja sempre a Maria Valencia e a sua família e o mundo inteiro. Gratidão pelo dom da vida pelo trabalho e pelo alimento. Obrigado por mais um dia de vida pela família de Nercília filhas e netos pelo fim do aborto o fim do preconceito pela paz do mundo por Ana Paula Pionte e Amanda abençoe a cirurgia de Cássio e a de Rosimar Senhor tem misericórdia da alma da irmã de Maria Inês que ontem faria aniversário. Que Maria Santíssima cure o seu filho no corpo na alma e no espírito. Gratidão pela semana que está começando que o Senhor continue abençoando a vida de Carlos Avelar e seu matrimônio por João Pedro pelo matrimônio de Erinaldo e Rosilda Mariana e o Ellison Rezemos Senhor ouvimos para o goio da Vossa glória Pai nosso que estás nos céus santificado seja o Vosso nome venha a nós o Vosso reino seja feita a Vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém a paz contigo Senhor nosso Deus rei do céu e da terra dirigir e santificar nossos corações e corpos nossos sentimentos palavras e ações na fidelidade a Vossa lei e na obediência a Vossa vontade para que hoje e sempre por Vós auxiliados alcancemos a liberdade e a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito Santo Amém o Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal e nos conduza a vida eterna Amém bendigamos ao Senhor Graças a Deus curta compartilhe comente e inscreva-se no canal